Fala galera, beleza? Aí galera, eu tenho que ir pra vocês com mais um vídeo dessa vez que é o CSGOLP6 E no TDM aqui, ó velho Só pra... só no... como é que fala? É com todas as armas, só que com as armas aleatórias, mano Tô experimentando esse novo mapa que também só tem uns butt aí, mano Fazer o que? Vamos lá, velho Já vai deixando seu like e ajudando a divulgação do vídeo do canal E bora, viado Caralho, o tamanho dessa porra Caralho É muito grande, meu Ah, precisa que eu não vai nessa trouxa Como é que eu não matei, meu? Vamos ver se marre Como é que faz? Olha a minha arma personalizada, viado Olha que tesão minha pistolona, velho Ah, não dá pra ver, irmão, pra isso aqui dá pra cair Precisei que era inteiro, velho Eu falei, tá... ô, louco Deixa eu até tirar uma piscina aqui, velho Ó, vai Precisa ir meus FPS Meus FPS Meus FPS Nossa Nossa, perdi totalmente Essa arma é vesgo? O cara que tá tirando é vesgo? Que massa, velho Olha que quadra bonita Quero quadra bonita Caralho, vai bestão Vai bestão Olha o velho, tamanho dessa porra Minha outra pessoa Minha outra pesta linha Minha OLP que não vai funcionar Ah, velho Porra Esses caras Tão de brinquedo Porra 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 Não vou não Não vou não Eita, cuzão Tanto leque, velho Quatro parra Cinco, sou muito ruim Sou like Que é GG Mano Arma Bônus É a mesma que eu tenho Tá ligado? Se fosse uma bônus Uma bônus Tá atirando Tá atirando O que você quer dar fazendo aqui, velho? Ele é demente, velho Ele é demente, velho Ele é defesor Ah, a costinha arrombada Por que eu só venho por aqui, mano? Me diga Me diga Me diga É da minha Perda Porra Ainda me papa, se arrombado Porra Ainda me papa, se arrombado é que a gente não tem o cara o cara vai dar mim pra rapa meu você errei tudo cheio na galinha galinha só vagabunda o louco essa pistolinha móvel tá louco não só eu vou que o 10 barra 7 viado chupa essa não velho não é assim como é que eu te ensinei nossa tinha hs mano não velho pra cagar da porra o cara vai cagar a noite escolheu e aí isso aí vem isso aí a coxinha o raro capa pontinho que eu caguei a capo que eu fiquei tá quatorze quinta mais ou menos está mais ou menos que foi a segunda partida né então isso aí vai deixar o like a divulgação do vídeo do canal que eu vou ficando por aqui valeu